Oi meus amores, estamos de novo aqui, nosso terceiro kit e esse kit vai ser muito divertido que nós vamos preparar várias coisas maravilhosas e o tema é festa junina. Para começar, nós vamos fazer um lindo, colorido e colagem do sanfoneiro. Olha o Cebolinha, ele está vestido de sanfoneiro, vocês conhecem o sanfoneiro? Ah, sanfoneiro que toca aquela sanfona bem divertida no nosso arraiá. Vocês vão colorir bem bonito, depois vou enviar para vocês um papelzinho colorido. Vocês vão fazer uma dormidora igualzinha a uma sanfona e vocês vão colar na sanfona do Cebolinha. Vai ficar muito divertido, não é meus amores? Capriche, viu? Um grande beijo e tchau para vocês e meus amores. Tchau! 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 Tchau!